Como é que você chega falando um bagulho assim, você tem que ter prova da parada, mano. A prova eu tenho, eu só não devo nada a você e nem a ninguém. Então cadê, pô? Mostra a prova aí pra nós então, mano. Você é a mãe dele? Você é a master dele? Não, eu vou pra você. É a prova, parceiro. Vou lhe mostrar a prova aqui, quer que eu mostre? Cadê? Mostra a prova aí, parceiro. Você tem certeza que é que eu mostre, né? Mostra aí, uai. Fala, galera. Beleza? Como vocês sabem, estou com a meta de bater 100 mil inscritos aqui no canal até o finalzinho de 2024. Conseguindo bater essa meta com a colaboração de vocês, compartilhando, curtindo, comentando, chamando seus amigos. O sorteio vai acontecer lá no Instagram. Vou sortear 20 mod-menus aí pra você, beleza? E só vai participar, galera, do sorteio e ganhar. Quem tiver me seguindo no Instagram e acompanhando os stories e tudo mais. Quem não estiver lá, mano, não vai participar. Já sabem, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal e também me segue no Instagram para não perder nada. Verifiquem os links da descrição. Valeu, fui! Lembre-se aí, tá, rapaziada? Comprar o mod-menu aí, descontinho. Clique na descrição aí. Mod-menu, Spurfectiraban Global, ban HWD dos servidores aí, beleza? E aí, Pedro? Tô investigando aí um possível assassinato aí, mano. E aí, Pedrão? Opa, mano. Aqui é só ser... Suave? Beleza, cara. Tá, tá. De boa. Que música é essa, mano? Tô investigando aí, mano, um possível assassinato aí, cara. Meu cliente aí, antes de falecer, tá? Ele me contratou aí pra investigar o amante dele, tá ligado? Que tinha relação e sexo com ele. Não, mas isso aí não é coisa pra se rir, não, tá? Foi mal, Pedrão. Vou falando isso aqui. Desculpa aí, desculpa aí. Foi mal, Pedrão. Estão sabendo de alguma coisa aí, porque ele disse que os caras aqui eram dessa região aqui. Ah, deve ser daquela hora, já tá. Até cedo, de lá. Ele disse que o cara usava boné branco, camisa branca. E aí, irmão, atenção, atenção, irmão, você vai assumir? Notícia, notícia em primeira mão pra vocês. Presta atenção. Acabou, viado. O japa é viadão. Chato pra caralho. E aí, mano, foi você que matou o cara, mano? Ela tá explicado, mano. A arma do crime foi essa aí, não foi, velho? Aham, foi, confio. Deu por cima pro cara. Você tem prova disso aí, irmão? Aí não, meu parceiro. Ele tem prova disso aí? Eu não quero. Você tem prova? É. Eu tenho fotos dele no ato sexual. Então, cadê? Manda pra nós, então. Eu não posso, é confidencial, parceiro. É só de papo torto. Não, eu tô até de papo torto aqui, irmão. Papo torto? Você quer que eu mostre o que é o papo torto aqui? Você quer que eu mostre o papo torto? Você vai entrar no B.O., viado. Eu tô no meu trabalho, mano. Se você quer entrar no papo torto... Então, cadê a prova, mano? Você tem que chegar aqui e mostrar a prova, né? Eu sou detetive pessoal, meu amigo. Eu não sou policial, não. Você sabe como é que é o procedimento, né, mano? Como é que funciona? Eu me mostrei. Você tá ligado, né? Como é que funciona? Como é que você chega falando um bagulho assim? Você tem que ter prova da parada, mano. A prova eu tenho. Eu só não devo nada a você, nem a ninguém. Você é o que? Você é a mãe dele? Você é a master dele? Não, eu vou fazer. Dê a prova, parceiro. Eu vou lhe mostrar a prova aqui, tá? Quer que eu mostre, hein? Cadê? Mostra a prova aí, parceiro. Você tem certeza que é que eu mostre, né? Mostra aí, uai. Ô, Pedrão, não tem nada a ver... Deixa eu enfiar a bala dentro do teu cão, né? Por que que eu tô falando isso, parceiro? Porque primeiramente você chegou só falando aqui com a voz, tá ligado, mano? Até agora eu não mostro a prova. Irmão, minhas investigações... Não, eu não tenho nada a ver com a sua vida e o que você faz, não, mas... Você é a médio, você não tem nada a ver, então não é da sua conta, mano. Você tem que ter prova, parceiro. Eu tô... Porra. Pera aí, mano. Vou mostrar você aqui a minha prova aqui, ó. Pronto. Tá aprovado. Mais alguém? Opa, tem alguém entrando em mim aqui. Já foi. Não rola. O cara lá que me reconheceu, vocês viram de Pedrão, galera? Ele já se escondeu ali porque eu sabia que eu ia... Modo e menu aí puxando arma, carro, tá, galera? Pra vocês verem aqui, ó. Puxei a arminha na mão. Vou puxar a G3 também. Aqui, eu puxando tudo, rapaziada. Vou puxar meu carrinho aqui. Vou puxar uma XJ. Talvez demore um pouco mais pra puxar porque eu apaguei o 5M. Aí vai carregar ainda. Mas enquanto vai carregando, a gente vai conversando. Então, rapaziada, modo e menu puxando arma, pulando WL, pulando modo novato. É só entrar aí e comprar. Se for que tira banho global, banho HWD, de todos os servidores, apenas com um clique. Também o link na descrição. Aí, carregou, tá vendo? Quando demorar um pouco, assim, é porque o seu mod das mortes dos carros do servidor ainda não carregou, tá, pessoal? É só esperar um pouquinho que vai. O meu demorou porque eu apaguei o 5M que tava alagando muito e instalei de volta pra pagar o cash. Enfim, vamos embora pro vídeo. E não se esqueça, pessoal, de me seguir lá no Instagram pra acompanhar as promoções, os cusp... Os cupons da loja, tudo aí de vídeos novos, lives. Muitos perguntam, onde é que você faz live, Avelino? Eu faço live aqui no YouTube mesmo. Mas como vocês sabem, o YouTube às vezes não notifica todos. Espero que vocês... Me sigam lá no Instagram pra eu poder notificar as lives, os vídeos novos, pra vocês não perderem, já que o YouTube não tá colaborando nesse caso, beleza? Conto com vocês aí, mano. Eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava, mano. Enfim, eu acabei de entrar no servidor, como vocês viram. Injetei o mod, né? E só copiei a roupa da polícia. Acabei de entrar na polícia aqui, ó. Vou mostrar meu ID, que eu não tô sentado em polícia, ó. Olha aqui, galera. Tem um set aqui, ó. Eu só entrei, copiei a roupa da polícia, agora eu sou a polícia. Ó, tô patrulhando com os moleques aqui, entendeu? Aí eu vou ter que pegar um monte de... Pra todos os efeitos, eu sou a polícia, pessoal. Puxei a arma, como vocês viram, né? Tô armado, tô com farda. Posso fazer arrependimento policial. Caso você não saiba fazer o teste da polícia, eu sei lá. Os caras não queiram aceitar, você vai se quiser, mano. Acabou de entrar, só copiei a roupa dos caras e você já é a polícia. Eu sei o que você quiser, com o modo de vender. Esse é o Mané. Esse aí com a mão na cabeça pra nós? Mané? Mané, sua polícia? Ô, irmão, só faz o que tá mandando aí, ó. Uai, mas por que me chamar de Mané? Relaxa aí, pau no ar. Relaxa, mano. No momento, o senhor é um suspeito. Ah, suspeito, não. Eu pensei que era Mané. Tá tudo certo com ele aí, pessoal? Já revistou já? Tudo certo, já revistei ele já. Bora, Mané. Lembra aí, cidadão. Aí, tanca idiota. Olha. Aí, dá um embalê. Boa, boa. Baleu, hein? Não, se ele continuar, vou descer. Boa, sabe? Se ele tá chegando todo de brincadeira. Quebra, quebra, quebra. Vai, tá postando RP, joga. Isso é aquele mesmo cara, mano. Ih, olha ele vazou. Eu acho. Não, sei, sei, vou continuar volando, vou devagar nele. Oxi. Eu vou ter volando o cara que tava postando o bagulho. Hacker, viu? Bora, bora, bora. Hacker, entra. Tem hacker. Bora, 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 vaza lá, vaza lá. Entra, hacker, hein? Oxi. Olha o cara lá, galera. Acho que tava postando RP com a gente. Puta porra. Olha lá em cima, mano. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Puta f... Aonde? Lá, eu tava vendo ele louvando. Não passa nessa porra, não. Caralho, eu fui do mundo, velho. Vaza, mano, vaza. Não, p***. Olha, tem uma linha do cara. Tá atrás de nós, velho. O cara é hacker, mano. Vaza, vaza. Olha isso, afaziada. Quer passar RP logo comigo, mano? Deixa eu fazer um RPzinho aqui, mano. Ih, meu Cadu. Aí, ó. Vocês é, irmão. Filha da puta, velho. Vocês baixam os outros nem para pra perguntar. Mano, o hacker lá, doido. Foi o hacker, não. Foi nós, não, rapaz. Tá batendo nesse cara, eu nem vi. Tá receba também. É doido. Ele vovô. Quer me xingar? Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá. Tarde do xingar. Ah, galera. Ficou lá morto e vi. Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele. Levar no RP. Acho ele morreu, galera. Acho ele morreu. É aquele caiu ali, galera. Olha ele lá morto. Olha ele lá morto. A gente paga essa mecânica, eu não consigo. Vamos dar uma crachada no pessoal aqui, ó. Eu ia crachar aqui os novatos. Só que os novatos não merecem esse crash, né, mano? Vamos pra galera que é... Que é safada, que é essa peca. Vamos pra praça, mano. Aquela galera da praça ali é nojenta, é nojenta. Lembrando que eu posso puxar a carro, tá, galera? Mas eu quero... Não, eu não sou humilde, não. Vou parar de pagar de humilde, porque eu não sou humilde. Vamos puxar logo aqui um amarok. E já era. Só esperar o timezinho, tá, galera? Pra puxar. Porque é tanta gente aqui na praça que o negócio mal renderiza. Vamos lá, chega conversando aqui. E aí, mano? Ixi. Já tem ladrão aqui, mano. O que é isso, véi? Rapaz, não deu nem tempo de crachar um moleque, rapaziada. Olha isso. Por isso que eu vim pra praça, rapaz. Só tem safada. Mano, não deu nem tempo de chegar na praça. Os caras já me roubaram. Ainda bem que o carro não existe, né, mano? Só spawn aqui e já era. É, galera. Não sei porque o meu VoIP não está funcionando. Mas como não está funcionando, vamos só crachar aqui. Pra gente, sei lá, sair desse servidor aqui e pra outro, mano. Logo, vou metê-lo crash aqui nesses caras aqui. Vou só sair metendo crash como o VoIP tá bugado. E em seguida a gente vai pro outro servidor, beleza? Aqui um já crashou. E aí, mano? Alô? E aí? Aí, mano. Estava bugado o meu VoIP aqui, mano. Estou feliz demais agora. Por que, chefe? Não, porque... Estava tentando falar aqui. Crash, a galera. Estava tentando falar aqui. Tinha bugado o voIP. Eu também crashou. Crashou. Eu gostei, véi. Ah, mano. Crash daí, véi. Cidade de véi do... O cara não inverte na cidade, mano. Só inverte. Ip, véi. Vip novo. Sou de novo o Vip. Mano, pior que eu paguei 200 conto no Vip ontem, mano. Pra ser tratado assim, véi. É, não, mano. Você comprou o Vip nessa fonte de pade. Você não fez isso, né? Pô, mano. É porque... É foda, véi. Ah, não. É meu primeiro servidor, pô. Você é primeiro? Não, não. Não faz isso, não. Eu sou virgem, hein. Esse é moscô, hein. Esse é moscô agora, hein. Crachou, mano. Aqui, véi. Crachou, crachou. Você vai me escutando, boite? Vou ficar aí, porra. Bate papo agora. Aí, galera. Ai, caralho. Foi mal aí, galera. É pelo conteúdo, hein. Aí, galera. Eu reloguei. Meu Vip não tava funcionando. O que é que eu fiz? Eu reloguei, pessoal. E voltou a funcionar, mano. Era um bugzinho. O que o cara tá fazendo aqui? Aí, meu cria. E aí, cria. Beleza? Beleza. Vocês tinham fazendo aí? Nada. Não tá fazendo nada. Tá fazendo troca-troca. Eu passei ali, tá ligado? Eu... Que bagulho estranho, mano. Fuja. Pra ele. Não, porque eu passei assim, tá ligado? Na manhã, assim. Ela viu o gemidinho de dois caras assim. Sério? Aí, eu ri, risico. Eu acho que você tá sonhando com isso. Eu vou ter aqui, não. Aí, tá pensando que foi aqui. Não, porque se fosse uma parada assim, tá ligado? E dois caras, tá ligado? Se analisando, é chamar a polícia, tá ligado? Ô, ô, dois, dois, um. Ou ia chamar a polícia, ou ia participar. É, eu tô ligado. Mas tu é do Nordeste também, Diego? Ô, mas é isso aí, mano. Eu gosto de homossexualismo, não tá ligado? Aqui, o coelhinho. Eu gosto desse coelhinho aqui. Coelhinho. 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 Na páscoa, posso botar meus dois ovos pra dentro? Puxa. Ixi, ô, cara. Valeu, mano. Uxi, quer que eu boto até a cenoura? Ô, louco. Ô, ô, pode parar aí com essa putaria aí, viu, pai? Pode parar de bater no cara aí, viu, mano? Tá tentando me assaltar aí, ô, de verde. Tá tentando me assaltar aí, ô, de verde. Quem, quem? O de máscara aí, ô. O de máscara aí, ô. Que isso de máscara? Quer assaltar o moleque? Tô sem nada, só com esse taco aí, ô. Ajuda, eu tô falando sério. Ele com a mão na mão aí. Já era. Pode ir, mano. É isso que tô, mano. Que nojo, mano. Valeu demais, ó. É nóis, mano. Eu tô aqui pra proteger a sociedade também. Tá ligado? Ô, os caras que taram aí, cara. Ô, sabe que eu fui esperto? O que aconteceu? Tomei voz. Ó, gemei um. Ó, o cara pinomei milhão de tiros em mim. Eu fui tacando o cacete neles, fi. Aí sim, mano. Tá perto aí. Eu tô, eu tô. Ô, os caras que tal... Relaxa, mano. Você acha que compensa ficar aqui pra saquear eles aí? Mano, eles vão quitar de novo, tá ligado? É melhor você partir, mano. Vou arrumar uma moto aqui pra você. Beleza? Pega essa moto aqui, ó. Ô, valeu demais. Valeu, mano. É, galera. A gente tá aqui pra aquela sociedade, mano. Mas tem um jovem polícia ali mais cedo, tá ligado? Mais foda que eu não, mano. Não tem problema. Matou o quanto? O meu foi hack. Levou metade das minhas paradas. O hack levou? É. Eu me fudi porque não tem um clipe. Aí perdi. Perdeu tudo. Mas o que é que o hack fez, mano? Peguei um bocado aqui. Peguei um bocado das minhas paradas pra eu desenrolar mais humano aí, ó. Os agon daqui. O que é? Daqui da fac? Atual. Não sou nada, não. É o Rick? Eu tô aqui desenrolando mal cara aí. É o Rick? O Zagong tá na tua frente, irmão. Tá ele aí, ó. Ah! E aí, mano? Beleza? Beleza, irmão. Beleza, mano. Tô aqui com meu parceiro aqui esperando a resolver o barbe. Oi, mano. Você consegue... Eu não conheço ninguém aqui, galera. Eu não empiltrei. Copie a roupa dos caras aqui, tá ligado? Vou puxar uma faca. Já tô com arma aqui, tá, galera? Aqui, ó. Só que eu vou puxar uma faca pra... Aí tira a facada nas costas do zero zero. Ah, não. Tô ligado, mano. Pode descer aqui, confiei. Ela não tem nem uma menina aí perto de você, não? Pera aí. Vou passar a rádio pra ela que você tá na loja de roupa, mano. Só um minuto. Cara, é que tem que descer um morro, mano. Se você descer... Cara aí... Esse cara aí não tem nada a ver comigo, não. Caralho, eu errei, galera. Vamos saltar aqui. Pode descer a bala nele, não. Pode descer a bala, esquisou. Vamos alchemar aqui. É, tá de ra aqui, tá de ra aqui. Ô, parceiro, você é da minha favela. Mão na cabeça aí, filha da puta. Bota a mão na cabeça. Da puta. Vou sair que tem a demo ali, galera, já. Já foi, mano. Mano, eu queria saber uma situação aí, tá ligado? Fala, padre. Quanto é que tu cobra aí pra melar minha cueca? Já, velho. Fala aí, bobeira. Não, falando sério aí, mano, tá ligado? Oi. Com quem eu posso falar aí, mano, sobre o assunto? Com esse aqui, ó, de... Coisa aqui, ó. Esse aqui, ó. Oi, irmão, beleza? O que aconteceu? Posso falar com você, mano? Bom, aconteceu. Eu queria tirar uma... Beleza, vamos lá. Eu queria... Tirar uma dúvida aí com você, mano. Diga. Eu queria saber quanto é que você cobra aí, mano, pra melar minha cueca. Melar sua cueca? Só uma meladinha, tá ligado, mano? Não precisa fazer muita coisa, não, tá ligado? Que eu... Fico meladinha, eu faço qualquer coisa. Melo do quê? Oi? Eu melo a frente, você melo atrás. Não, você melo atrás, aí. Ah, você quer que eu melo atrás em você? Beleza. Não, em você, ó. Não, beleza. Então vai, já coloca assim no teu... No teu F8 aí, vai. Já coloca assim. Não, beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Isto, mano. Pera aí. Pera aí, pesado. Finito de fazer. Olha lá. Pera aí. Olha lá. Ali, ó. Já ficou ali. Sai fora, vagabundo. Errar que essa porra, mano. Estava louco. Aí, eu vou me laçar cueca, mano. Eu vou me laçar cueca, irmão. Vou ser hack, cara. Eu vou liberar. Não vou... Ih, o cara vai atirar mesmo. Pagou de louco agora, hein? Cadê? Eu acho que eu não vou matar ninguém, não, fi. Cadê? 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 Não, já foi o teu parceiro ali que atirou, mano. Vou matar não. Eu ia matar... Já era, mas você é gente boa. Ei. Valeu, mano. Você tá aprontando com isso, cara? Nada. Só tô comendo a galera aí melando... Ah, mano. Olha isso. Olha aí. Puta que pariu. Isso, já foi. Já foi. É isso aí, mano. Se quiser denunciar, eu vou até aqui. Mas eu tô na paz, tá ligado? É nóis, mano. Valeu, valeu. Que nóis, vai lá. Ô, ô, ô. Deixa eu falar. Oi. Fechou. Eu já te mando uma grana. Valeu, mano. Tamo junto. Aí, galera. Vamos fazer amizade com os caras aí, tá vendo? É isso, mano. Se você for gentil, a gente é gentil. Se você não for gentil, aí toma na jabirosca. Eu só queria melar a cueca, nada mais. Se melar a cueca for crime, então me prenda. Galera, agora ficou muito mais prático você comprar qualquer produto da loja. Em menos de um minuto, você recebe o produto no seu privado após você pagar, beleza? Todas essas abas aqui, quanto ao chá, modo e menu semanal, modo e menu mensal. É só você chegarem aqui e se logar na loja. Vai ter tudo isso. Você pode fazer a compra diretamente no bot. Se você quer comprar Spoof aqui, tira a ban de NVIDIA, MD, apenas com um clique, menos de 10 minutos. Você clicou, já tá de volta no servidor ou tira o seu ban global. É só você vir aqui, ó. Tanto serve pro modo menu também. Clicou aqui em compras, vai abrir seu carrinho. Você vai no seu carrinho, seleciona aqui em Pix. Depois você seleciona a quantidade que você quer mais ou menos. Eu só quero uma quantidade. Fez isso, mano. Vai gerar o QR Code. Você pagou e o boot vai enviar em menos de um minuto no seu privado, seu produto, beleza? Se você preferir pagar código de barras, é só você clicar aqui e ele vai aparecer aqui, o código de barras, beleza? Então, aguardo vocês aí na loja. Link na descrição, valeu? Já que você chegou até aqui, galera, não se esqueça também de se inscrever no meu canal secundário. Lá eu posto vídeos dos cortes das lives. Pra você que não conseguir acompanhar as lives, eu posto tudo lá. Também posto motovlog, vlog, trollagem, as paradas, um monte de coisa lá, beleza? Então, pra você que quer acompanhar as lives ou conteúdos diferentes ou conteúdos aqui do canal, vocês sabem. Me sigam no Instagram, mano. E também acompanhem os stories. Porque toda vez que sai vídeo novo, eu anuncio lá nos stories tudo. Promoção, vídeo novo, vocês já sabem disso, beleza? Então, eu quero que vocês me dessem a força se inscrevendo lá no canal secundário. O link está na descrição, beleza? Conto com vocês, valeu!